No encontro marcado com a natureza, vamos conversar hoje com o docente Ricardo Orsi, do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia Unesp de Botucatu. Professor Ricardo, satisfação em tê-lo mais uma vez no programa Encontro Marcado? Queria agradecer o convite, é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre as abelhas. Professor Ricardo, é sempre bom a gente relembrar a importância das abelhas no nosso dia a dia. A importância das abelhas para o ser humano é uma coisa fantástica. Então, além da parte ambiental, com o serviço de polinização que elas promovem, de culturas de interesse comercial e mata nativa, nós podemos falar que as abelhas geram milhares de empregos diretos e indiretos por ano e sem contar os produtos que nós podemos tirar. Então, quando nós pensamos nas abelhas com ferrão, as abelhas africanizadas, nós podemos falar da produção de mel, própolis, pólen, geleia real, cera, apitoxina. E nas abelhas nativas, as abelhas conhecidas como sem ferrão, nós temos toda basicamente uma produção de mel, que é um mel muito característico, e a produção de própolis por algumas espécies. Então, quando nós pensamos em abelhas, nós pensamos em um ser maravilhoso, que deve ser preservado, porque ela faz parte do equilíbrio ambiental e é essencial para a vida no planeta. Então, nós temos que nos preocuparmos cada vez mais em preservar esses seres e conseguir trabalhar e conviver e ajudá-los o máximo que nós podemos. Professor Ricardo, o uso de pesticidas no Brasil e no mundo, como prejudicial isso tem sido para as nossas abelhas? Hoje, uma grande preocupação que nós temos com as abelhas é realmente a sua mortalidade. Então, nós temos visto em diversos apiários comerciais, que são apicultores, que trabalham com abelhas africanizadas, uma mortalidade recorrente por envenenamento é associado ao uso de agrotóxicos. Isso em apiários comerciais, sem contar as espécies nativas e outros insetos que estão nas matas nativas, nas proximidades onde se aplicam esses produtos. Uma das linhas de pesquisa que nós seguimos aqui na universidade, aqui em Botucatu, é justamente avaliar o efeito desses produtos nas abelhas. E nós temos visto que, dependente da concentração que se utiliza, você pode promover uma mortalidade imediata de abelhas adultas ou a sua cria, e se não ocorrer essa mortalidade, nós vemos alterações fisiológicas e comportamentais, como desorientação a campo. Então, aquela abelha contaminada, ela acaba perdendo a noção do espaço-tempo e ela não consegue retornar para a sua colônia. E sem contar alterações fisiológicas, como prejuízo em desenvolvimento de glândulas, alterações de expressão de proteínas cerebrais. Então, realmente é um ponto muito preocupante, que nós temos que estabelecer diálogos cada vez mais constantes, com empresas e monoculturas, para que se faça um uso racional, visando a produtividade da cultura, mas também procurando minimizar os riscos que podem ocasionar as nossas abelhas. Nessa pandemia, com a ausência, muitas vezes, do homem no isolamento social, mudou o comportamento das abelhas? Com relação à pandemia, não observamos uma alteração de comportamento das nossas abelhas. Elas estão lá trabalhando nos apiários, nos meliponários. O que nós observamos foi uma alteração de comportamento dos consumidores por uma alta demanda, principalmente de mel e próprios, por pessoas que queriam consumir esses produtos para deixar o seu sistema imunológico melhor. Para se, caso viessem a contrair o Covid-19, conseguissem minimizar os efeitos que esse vírus pode ocasionar. E nós temos visto alguns relatos de pesquisadores que realmente têm mostrado que o consumo de própolis deixa o sistema imunológico melhor, melhor preparado. Não é milagroso, mas pode ser utilizado porque é um produto natural. Professor, muito obrigado por ter participado mais uma vez do programa Encontro Marcado. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que acompanhou o nosso programa. Bom, como mensagem final, eu gostaria de dizer que cuidem das nossas abelhas, sabe? Vamos cuidar do nosso ambiente. As abelhas são seres maravilhosos que contribuem para o equilíbrio desse planeta. Então, sempre que possível, preservem. Em casos de abelhas africanizadas, se estiver próximo à moradia, acione a Vigilância Ambiental aqui de Botucatu no 150 ou liguem na universidade. Nós temos o maior prazer de fazer uma vistoria e a remoção consciente dessa colônia. Se for uma abelha nativa, deixa ela ali bonitinha, não tem ferrão, não oferece risco nenhum e ter abelhas próximo é uma bênção, é um sinal de felicidade e alegria que nós podemos ter. Preserve. E agradeço de novo, viu, Márcio, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho com vocês sobre as abelhas e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.